Caralho Depois de duas sei o que me espera Nesse estado adoro fazer merda Não vai ser diferente, hoje eu quero de sempre Me entrega o teu corpo e eu explodo a tua mente Prepara tua mal, uma viagem vou sentada Na marcha, sem freio, até de madrugada Tô cheia de vontade de meter velocidade Tô cheia de vontade de meter Tá maluco, hein? Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada Caralho, pai A Carol te enfeitiça, sentando de calcinha Me chama de bandida e liga pra polícia Faz cara de quem quer mais, pedido quero mais Ela tá quicando forte, tá rodando igual o Taz Prepara tua mal, uma viagem vou sentada Na marcha, sem freio, até de madrugada Tô cheia de vontade de meter velocidade Tô cheia de vontade de meter Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar na tomada Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar, botar, botar A Carol vai de cima, a Carol, a Carol vai agora